E os vereadores de Arasatuba aprovaram ontem à noite um projeto que pretende ampliar os serviços de saúde oferecidos de graça na cidade. Durante a sessão, servidores municipais fizeram protesto para pedir melhores condições de trabalho. Vestidas de preto e segurando cartazes, servidoras municipais que trabalham como assistentes de desenvolvimento infantil nas escolas de ensino básico de Arasatuba pediram para ser pauta no plenário. Elas querem apoio da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Entre as principais reivindicações estão a jornada de trabalho, que segundo elas tem sido maior do que a permitida, o salário defasado e as salas de aula que estão lotadas. Está bem mais que o dobro. Chega a ser triplo o quadro da quantidade de crianças por ADI hoje, a realidade de hoje. E isso está sendo assim, as pessoas, as ADIs estão chegando em casa que não estão nem trocando de roupa, já chegam desmontadas porque não está dando auxílio nem à própria família. Tem ADIs que estão trabalhando mais de 10 horas por dia, isso é sub-humano. Os vereadores prometeram que uma reunião vai ser agendada com as assistentes de desenvolvimento infantil do município o mais rápido possível. Existem hoje mais de 100 servidoras na mesma função. O professor com pedagogia, que trabalha as 24 horas, ganha 2 mil e poucos reais. O ADI, que tem pedagogia, que trabalha 40 horas cuidando de crianças, está ganhando 1.200 reais. O salário está pela metade. O prefeito, ele tem que melhorar o salário delas ou reduzir a jornada de trabalho delas. O que estava mesmo previsto na ordem do dia era a votação de nove projetos. Entre eles, um pedido para unir forças no poder legislativo para ampliar os serviços de saúde oferecidos de graça na cidade. O projeto do vereador Gilberto Mantovani, do PR, estabelece uma comissão formada por cinco vereadores que vão dialogar com o governo do estado de São Paulo na tentativa de que uma unidade do Ambulatório Médico de Especialidades, o AMI, mas com serviço cirúrgico, seja instalada em Arasatuba e não em Penápolis, como foi anunciado no início do ano pela Secretaria Estadual de Saúde. A ideia foi bastante discutida pelos vereadores e aprovada por unanimidade. O caminho pode ser um pouco longo para tentar concretizar a proposta, mas não faltam argumentos para convencer o governo. 75% das pessoas que vão utilizar o serviço do AMI cirúrgico será de Arasatuba. Então, se o governo do estado resolver colocar em outra cidade, vai ter um transtorno muito grande, um gasto maior de pegar esses pacientes para levar para outra cidade, para Penápolis ou para outra região. E aí, Arasatuba comporta. Nós temos aqui o Hospital da Mulher, que pode muito bem abrigar esse AMI cirúrgico. É, toda aquela movimentação, aquela disputa política para ver qual cidade vai receber esse AMI cirúrgico. O que importa é que esteja na região justamente para atender os moradores. Esse dado é importante, né? Sete em cada dez pacientes que devem usar, segundo a perspectiva da Câmara, serão aí de Arasatuba. Então, é um caso para se pensar realmente a localização dessa unidade de ambulatório médico de especialidades com foco em cirurgias. Bom, em relação ao caso das professoras que nós mostramos, né? As ADIs, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Arasatuba. O Executivo informou para a gente que a jornada dos agentes é de oito horas diárias e que a legislação prevê mais duas horas de trabalho como horas extras aí, se o funcionário concordar. A Prefeitura não quis se manifestar sobre o protesto aí dos salários defasados, que também esteve em pauta nessa movimentação durante a sessão da Câmara de ontem à noite em Arasatuba. O detalhe é o seguinte, em dois dias é a segunda cidade da região que está enfrentando manifestações de profissionais ligados à área da educação aqui na região. Tem que ter atenção, gente. Educação é um serviço básico de necessidade direta aí da população. Tem que ter atenção, tem que se investir bastante nessa pasta. Ontem foi em Presidente Prudente com as professoras da rede municipal. E ontem à noite mesmo, nessa virada de segunda para terça-feira, pegando o comecinho da madrugada, manifestação então das agentes aí que trabalham nas escolas de Arasatuba. Tem que ficar atento, é um assunto que tem que se discutir bastante, afinal todo mundo está preocupado com a educação aqui da nossa região, de todas as cidades que estão aqui ao nosso redor. Poder público sempre olha com vistas grossas, tem sempre, acaba investindo da maneira que deveria, acaba reconhecendo os funcionários da maneira que deveria, mas nós, enquanto fiscalizadores do trabalho do poder público, a gente tem que realmente ficar aí em cima, cobrando melhorias, não só para os servidores, como também a qualidade da educação. Afinal, uma coisa puxa a outra, né? O profissional que está desmotivado acaba não rendendo dentro da sala de aula, por isso é muito importante essa fiscalização que a gente está fazendo.